O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta segunda-feira os atletas da Seleção Nacional de Artes Marciais Mistas, vencedores de 13 medalhas no Campeonato Africano. Na competição, decorrida em abril, em Joanesburgo, África do Sul, o combinado angolano ficou na segunda posição do quadro de medalhas. O Presidente João Lourenço felicitou, em nome do povo angolano, os atletas e a equipa técnica. Nós não temos palavras para expressar o nosso regozijo com o facto de estes jovens estão aqui perante nós, nos terem trazido a vitória continental, portanto, da modalidade de MMA e que abra a Angola a possibilidade, portanto, de participar no Campeonato do Mundo. Portanto, no meu nome próprio, no nome do executivo que dirijo, no nome dos angolanos, do Cabinda Cunan, gostaríamos de felicitar-vos. Com o segundo lugar, Angola, qualificou-se para o Campeonato do Mundo a ter lugar em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, em novembro próximo, para cuja participação o chefe de Estado prometeu aos atletas todo o apoio necessário. Contem conosco, com todos os nossos apoios, aqueles que forem possíveis, desde que nos façam chegar, digamos, as vossas necessidades para que possam preparar-se ainda melhor e representar com dignamente o bom nome da Angola no Campeonato do Mundo. Durante a cerimónia, testemunhada pela ministra da Juventude e dos Portos, Ana Paula do Sacramento, foi feita a entrega ao presidente da República de uma medalha de ouro.